Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da aprovação. Meu nome é Ney Nogueira e vamos trabalhar hoje algumas dicas de concurso público. Antes, solta a vinheta! Hoje vamos falar sobre a perda do cargo público. A perda do cargo público pode se dar em algumas hipóteses descritas na Constituição. Primeiro, fala sobre o servidor público não perderá o cargo. O servidor público que já for estável, que já for estabilizado após os três anos de efetivo exercício e que tenha passado com avaliação positiva pela Comissão de Avaliação do Desempenho. Então, esse servidor estável, estabilizado, ele não perderá o cargo em regra. Salvo por processo administrativo disciplinar, pade que lhe seja assegurada ampla defesa e contraditório. Nós sabemos que a autoridade administrativa, sempre que ela tomar ciência de alguma irregularidade no cargo público, no serviço público, melhor dizendo, ela deve mandar investigar, ela deve mandar apurar. O servidor também, ele encontra essa obrigação nos seus estatutos. É claro que o servidor, que não exerce nenhum cargo comissionado, nenhuma função de direção, ele vai levar ao conhecimento da autoridade competente, certo? Então, essas irregularidades que a autoridade administrativa tomar ciência deve ser, deve mandar apurar. Ah, nós vamos ter no futuro aulas sobre sindicância, sobre processo administrativo disciplinar. Não é o momento, mas só te informando que o processo administrativo disciplinar, pade, ele pode conduzir à exoneração, à demissão, melhor dizendo, à demissão do servidor público. Qual a diferença de exoneração para demissão? Exoneração é sem caráter punitivo. Já a demissão é com caráter punitivo. Então, quando formos estudar estatuto dos servidores públicos, principalmente a lei 8.112 de 90, que é o estatuto do servidor público federal, bem como a lei complementar 0.490, que é o estatuto do servidor do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso, nós vamos estudar que as faltas leves são punidas com repreensão, advertência. As faltas médias são punidas com suspensão, que vão de 1 a 90 dias. As faltas graves são punidas com demissão. E as faltas gravíssimas são punidas com demissão a bem do serviço público. Certo? Então, veja, uma situação, uma hipótese é, da perda do cargo público, é o processo administrativo disciplinar que seja segurado a ampla defesa contraditória. Outros casos, no caso de crimes funcionais, ou crimes que têm relação com a função, ou até mesmo em crime comum, quando a pena for maior de 4 anos e estiver fundamentada na sentença, é a sentença judicial transitada em julgado. O que é uma sentença transitada em julgado? Aquela sentença da qual não cabe mais recurso, perfeito? Então, veja, além dessas duas situações, nós temos uma outra, uma terceira, que é a avaliação periódica de desempenho. A avaliação periódica de desempenho ainda não tem lei regulamentando, mas ela está lá no Senado, projeto de lei regulamentando a avaliação periódica de desempenho. Segundo a melhor doutrina, tudo indica que aqueles critérios, aqueles requisitos que são usados para avaliar o servidor no probatório, assiduidade, competência, produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa e idoneidade moral, esses requisitos vão se estender por toda a vida dele. Então, ele não será mais avaliado só no probatório, mas sim também por toda a sua vida profissional. Perfeito? Mas veja só, não são só essas três situações. Vou colocar na tela para vocês aqui, veja o que diz o artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Então, veja, da nossa receita corrente líquida, nós temos um limite. A Constituição, ela determinou um limite de gastos com essa folha de pagamento, seja do pessoal da atividade, os que estão trabalhando, seja os inativos, aposentados, pensionistas. Então, veja que nós temos um limite. Onde é que nós encontramos isso? Muitas vezes, muito material de concurso não traz isso. Nós vamos lá de novo à tela. Artigo 19, lá da Lei Complementar 101. Para os fins dos dispostos no artigo 69 da Constituição, a despesa com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. E aí ele coloca 50% para a União, 60% para os estados e municípios. É isso que vai aparecer na sua prova. Certo? Prosseguindo ainda nessa mesma Lei Complementar, e que faz referência ao artigo 69 da Constituição, a gente encontra aqui no parágrafo terceiro, lá da Constituição, agora. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na Lei Complementar, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Aqui está o pulo do gato. Caso o limite de 50% para a União e 60% para os estados e municípios, ele bata, ele alcança esse limite, as despesas com pessoal, ativo, inativo, pensionista, o chefe do executivo deve tomar algumas providências. Essas providências aparecem na sua prova, podem aparecer tanto na prova de constitucional, quanto na prova de direito administrativo, quanto na prova de direito financeiro, tá? Então, bastante atenção. O item 1, redução em pelo menos 20% dos cargos comissionados, cargos em comissão e funções de confiança, pelo menos 20%. Certo? Então, reduziu em 20% esses cargos comissionados e a folha não abaixa, continua ainda dentro desses limites, o que vai acontecer? Exoneração dos servidores não estáveis. Exoneraram alguns servidores estáveis e a folha não baixa, você pode então partir, no caso, para a exoneração dos servidores estabilizados. Certo? Não é objeto da nossa aula agora, será para um outro vídeo, mas tenha então em mente essas quatro formas. Muitas vezes, numa prova discursiva, numa prova de marcar X, o candidato assinala só que tem três opções e erra, porque tem essa última aqui do limite com gasto de pessoal. Tranquilos? Espero que tenham gostado, curta a nossa página, se você estiver vendo aqui no YouTube, clique em inscrever-se no canal e acompanhe também os nossos cursos de resoluções de questões no nosso site www.canaldaprovação.com.br. Um abraço e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.